É o teu geração, bebê, vim aqui pra ver Foi irracional o que ela fez Mas vou deletar sua insensatez Renata, ingrata, o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, o que é que eu tô tá sacando a gengada de solidão Renata, ingrata, o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, o que é que eu tô tá sacando a gengada de solidão É o teu geração, bebê, vim aqui pra ver Ganhou meu coração, eu não imaginava a decepção Por ela eu fui fiel, tão cego eu fiquei Em noite de futebol, amigos eu larguei Foi irracional o que ela fez Mas vou deletar sua insensatez Renata, ingrata, o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, olha quem bota essa cama a gengada de solidão Olha, Renata, ingrata, o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, e planta essa cama a gengada de solidão Renata, ingrata, e planta essa cama a gengada de solidão Renata, ingrata, ingrata, e planta essa cama a gengada de solidão Renata, ingrata, e planta essa cama a gengada de solidão